Lauren tá nas Bahamas com o Imbu, quer dizer, com o Thai Camila tá na Inglaterra com o Imbu, quer dizer, com o Matthew E eu tô aqui só ligado nos sinais pra poder contar tudo no plantão Sapatão Gente do céu, e aí? Como é que vocês estão? Como é que tá indo aí a vida? 10 dias pra acabar o ano e 10 dias pra gente sofrer mais algumas vezes Pelo menos neste ano, porque vamos começar o ano, o próximo ano sofrendo Nada melhor do que plantar um sapatão pra gente se afundar ainda mais Ah, Luiz, como assim? Exatamente, meu amor, eu não tô aqui pra salvar a sua vida porque não sou Jesus Eu não tô aqui pra te dizer a verdade porque não sou um patitor Tô aqui pra te afundar ainda mais nesse poço que você chama de vida Nesta grande ilusão que é ser Cameron Shipper Então assim, já vai ligando o seu modo Alice Ah, Luiz, eu não sei o que é modo Alice Gente, vocês acreditam que tem um monte de gente que fica mandando mensagem? Luiz, me explica esse negócio de Alice E aí eu penso, caralho, meus amores, vocês não entendem o óbvio, não é mesmo? Mas eu vou desenhar aqui pra vocês Sabe Alice no País das Maravilhas? É um desenho lá da Disney, tá? E assim, é uma menina meio... Como se fosse uma Lauren Hrag Que fuma baseado dela, vai na natureza Do nada... Ai, um coelho falante correndo Por quê? Já tá viajando aí no cigareto do capeta Aí, bicho, essa Alice, ela entra num negócio de um buraco Atrás desse coelho que ela tá vendo, gente Tá vendo E aí entra nesse buraco, começa a ver um monte de coisas lá Tá me entendendo? Um monte de coisas mágicas E enfim, acaba entrando neste mundo aí da Alice Ou seja, o mundo, ó, da cabeça de Alice Então assim, quando eu digo, ligue seu modo Alice Eu quero dizer isso Pegue seu cigareto Fume seu negocinho E caia aqui neste buraco No caso, eu sou o coelho Ou eu sou a... a... o cigarete Eu acho que eu sou o cigarete Porque aí você é a Alice, né? Eu te dou o cigarete A pressão aí E aí você se joga nesse buraco Que é esta vida de Cameron Schip Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Se você está no canal aquele fã Já se inscreve, se não é inscrito Ative as notificações Comenta alguma coisa aí, né? Porque isso ajuda, não é mesmo? Pra o YouTube te mandar uma notificação Às vezes ele não me manda mesmo assim Então, meu amor Me segue nas redes sociais Que eu sempre aviso lá no Twitter E no meu Instagram Stories Que tem o plantão novo aqui Que tem vídeo novo aqui nessa bagaça de canal Mas assim, sem muitas delongas Vamos pro vídeo Primeira coisa que eu quero comentar É sobre a Nira, né? Rainha, presidente eleita do Brasil Falando que ensinou palavras aí a Camila Cabelho Aí você pensa Ai, que palavras foi que a Anitta ensinou pra Camila? Será que foi amor? Paz? Né? Brasileiros? Não, querido Ela ensinou babado E ensinou mara Não é mesmo? Porque são duas palavras que a Camila deve usar bastante Né? Ai, que babado Eu estou envolvida no relacionamento aí De fachada Ai, que mara É a raba da minha mulher Essas coisas ela realmente usa Hi, this is Anitta I'm from Brazil And this is Growing Up Latino on Billboard I teach everybody babado I taught Camila Cabelho babado And mara Mara Is like Maravilloso Mas maravilloso é uma palavra muito grande E somos muito práticos Então só falamos mara Ai, que gostoso, bicho Ai, que gostoso, queridos Acho muito gostoso, Anitta Obrigado pelo mesmo, Anitta Obrigado por ensinar Gente, antes que vocês falem Já estou mudando de assunto aqui, ó Meu cabelo está um pouquinho mais escuro Porque eu inventei De passar um negócio de uma tinta E era um negócio castanho E ele ficou um pouquinho escuro Mas, né? Não é nem tinta, é um alisante Vou tomando banho e vai saindo Como eu tomo banho muitas vezes por dia Daqui a pouco está na cor normal mesmo, tá bom? Mas enfim, recentemente Nossa amiga Lare Lauren Harag Estava aí nas Bahamas Com o Thay Dolan Singh E a gente vê vários stories legais Onde temos natureza Onde temos a Lauren lá, felizona E aí temos também stories dela com o Thay Se você Ah, Luiz, eu acabei de comer Então não assiste, bicho Porque eu assisti Eu estava comendo Me veio um refluxo aqui Quase eu vomito, né? Não tem nada a ver com o Thay, coitado Não é nada a ver Mas enfim Tudo a ver com ele Porque eu não sou obrigada A ver esse tipo de coisa Mas a pergunta que não quer calar A gente não ia ser preso? Ou Thay Porque é Natal Aí os presos saem Não sei se nos Estados Unidos tem isso Mas não ia ser preso, Thay Nunca eu quero sua prisão, Thay Não é isso Até porque eu até te defendi Não acho que 15 anos Seja um negócio aí Para você pegar 15 anos 10 anos Para mim está tudo bem Você está me entendendo, Thay? Não é nada contra você, querido Eu só não quero realmente Que você fique financiando o tráfico Mas enquanto isso Nossa amiga Camila Cabello Estava aí visitando locações Dos filmes de Harry Potter Com o guru Matthew É outro também que a gente Tem que ter um controle aí Senão a gente engasga aqui Meu amor Vomita na hora Mas eu tenho certeza Que muitos de vocês Não pensaram claramente Porque assim Tem um vídeo Onde a Camila É a Hermione Da história E o Matthew É o Harry Potter Deu uma olhadinha no vídeo A gente vai conversar Sobre isso daqui a pouquinho Harry Puta We've got to go, Hermione Harry, the library It's this way It's called the book of secrets And the chemistry We can't go that way, Hermione It's too dangerous Harry, just trust me Where's Warren? Draco Stoen He's in the closet With the green goblin of the witch Pois bem, queridos Vocês que gostam de Harry Potter Que são Potterheads Não é verdade? Hermione Granger Terminou com quem? Ela casou com quem no final? Com Harry Potter? Não, queridos Ela não terminou com Harry Potter Ela terminou com o Ron Ou o Weasley E aí eu faço um questionamento a vocês Você é fã de Harry Potter? Tá, querida? E aí você tem um namorado Tá, querida? Aí você vai pra uma locação de Harry Potter Vamos fazer um videozinho namorado O que é que você faz? Você pega, né? Personagens que ficaram juntos na história Não é mesmo? E cria aí um videozinho, uma situação Mas Camila fez diferente Camila pegou o namorado dela Pra fazer o papel de amigo Ai, que gostoso Meu Deus do céu, que gostoso Gente, isso são músicas pros meus ouvidos Porque assim A Lauren já disse a gente Fica prestando atenção nos sinais, caralho E isso claramente é um sinal da Camila Nos avisando Camila tá dizendo a gente Olha, gente Se vocês pegarem a referência Vocês vão juntar as pecinhas Porque Camila é cheia das referências Cheia das pecinhas Então assim, gente Pra mim não cabe Pra mim não existe isso Né? Se ele fosse um macho dela Meu namorado dela mesmo O que é que ela ia fazer? Amor Você é o Rony Eu sou a Hermione Vamos andar aqui Pelas locações de Harry Potter Você tá me entendendo? Ou então você é Eu sou o Dumbledore E você é o Grindelwald Você tá me entendendo? Ai, você é a Luna Não é verdade? E eu sou o Neville Algo assim, gente Pelo amor de Deus Mas não Ela deu na nossa cara Ela jogou na nossa cara Gente, ele é só meu amigo Meu BFF Como o Harry era de Hermione Super, super Tá completada ainda mais A minha felicidade Tá bom? Porque, né? Isso aí, meu amor Camila expôs Cameron Camila expôs Matilda Matilda não é real Matilda é só Nem amizade eu digo, tá? Porque ela tá jogando amizade aí na cara Mas nem amizade eu digo Eu digo mesmo Um negócio contratual Mas para completar a minha felicidade Dinah Jane Estava, ó Bebendo Porque preciso extravasar Fumando Baby, eu já tô chapadona Então, a chapadona da Dinah Tava dando entrevista A moça perguntou Dinah Qual foi a maior bobagem A maior mentira Que as pessoas já inventaram sobre você E as meninas da Fifth Harmony Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu a maior mentira Foi que forçaram a gente A dizer que a gente se odiava Que a gente Que não era amiga Tá me entendendo? Você que não é o T5 Ai, eu não sou o T5 As meninas odeiam a Camila Ou ai, a Camila odeia as meninas Ou querido A própria Dalia tá aí Eu já expondo vocês Dizendo Nós nunca nos odiamos Quer dizer... O que foi a maior misconception Que todos tiveram De vocês Going on hiatus Um... Que todos nos odiamos Mas é engraçado Porque as pessoas Não sempre sabem O que vocês estão indo E são algumas coisas Que nós mantemos privadas E é por essas e outras Gente, é por essas e outras Que a gente tem que ficar feliz Sabe? Já... Liga essa Alice Ah, Luísa, eu nem desligo A minha Alice Eu também nem desligo Porque sei que essas coisinhas Podem acontecer Eu tô super tranquilo Eu tô super favorável Você tá me entendendo? Porque assim Você vê como é fachada, né? A outra tá lá Com o boy da Bahamas Aí tá... Fica mostrando as coisas E tal Aparece com ele Com aquela cara de cu Ai, Laurie Por que essa cara de cu? Com o amor da sua vida Meu anjo Né? Já a outra Tá com o boy dela Viajando na Inglaterra E aí faz videozinho Fazendo menção A uma amizade Então assim, gente Eu tô muito feliz Ai, que município Será pior Meu amor Se você está na pior Porra, bicho Que é que a gente está bem, hein? Mas agora, lógico Que evidentemente Eu quero saber de vocês, gente O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham aí Dessa minha perspectiva Né? Sobre Camila Viajando aí com o Guru Hein? O que vocês acham aí Também da Dary Ter dito isso Sobre o que as pessoas achavam, né? Das meninas Que elas se odiavam Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo E ó Tem plantão sapatão aqui Ó, viadão também Né? Muita gente não assistiu ainda esse Nesse plantão sapatão Eu tô falando sobre Lauce ou Cameron Com quem a Lauren vai ficar E tô falando também Sobre a Lauren Que a moça perguntou a ela Sobre um feat com a Camila Dá uma clicadinha aqui E vai assistir E nesse aqui Eu tô falando sobre Larry Expostos aí Em Los Angeles A gente se vê no próximo vídeo, bicho Então é isso Falou Ai, já vou Ai, tô tão feliz, bicho Ai, eu vou assistir a lista No País das Maravilhas A gente se vê no próximo vídeo